Se Fosse Pra Falar Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Bom dia povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Nós estamos na terça-feira, pastora Jossanete, minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu amor, bom dia, bom dia, paz do Senhor Família Pão da Vida, nossas ovelhinhas amadas, né? Que Deus venha abençoar nossa terça-feira Já está abençoada, né pastor? Quando a gente amanhece o dia, glorificando e agradecendo a esse pai maravilhoso Hoje é dia de terça, hoje é dia de fonte dos que clamam Então quem clama a Deus pode ter certeza que é vitorioso, que é abençoado E o nosso Deus, ele não mudou e nem vai mudar porque é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente Bom dia, bom dia, ó Beijo das nossas ovelhinhas Muito bem, amados, queridos, inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe Com pelo menos dez pessoas Convide as pessoas para vir adorar a Deus conosco E ouvir a palavra de Deus Queridos, hoje nós vamos falar sobre cruz É Não despreze a sua cruz Você sabe que a gente tem muito que pensar nisso Porque Jesus Cristo disse Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe Nós sabemos que a crucificação era algo horrível Um método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas E somente os piores criminosos eram condenados à cruz Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação Por considerarem que era uma prática muito cruel Jesus, que não tinha nenhum pecado nem culpa Foi pregado na cruz pelos pecados de toda a humanidade E na sua morte na cruz Todos aqueles que creem nele têm a vida eterna E hoje nós falamos de cruz como se fossem os problemas que enfrentamos Aleluia Às vezes tem uma mãe que tem um filho que dá muito trabalho Ela diz, é minha cruz, mulher A esposa, teu marido, trabalhoso É minha cruz Outro dia eu estava distribuindo almoço do morador de rua Aí uma moradora de rua veio até o carro Aí eu vi outra moradora de rua novata Eu quase morri Aí eu perguntei para a Erilene Erilene, a moradora de rua Falei, Erilene, quem é aquela que lá? Ela disse Aquela cruz? Então a gente até brinca Mas a verdade é que a cruz são as dificuldades que as pessoas enfrentam As muitas lutas que enfrentam na vida Mas hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus Dando um sentido mais bíblico à cruz E falando de uma forma muito especial sobre isso Que hoje a cruz na vida do crente É como se fosse um diploma É como se ele estivesse fazendo um curso para ser graduado 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus A palavra que está dizendo assim A mensagem da cruz, qual é a mensagem? A mensagem do Filho de Deus morrendo na cruz É a loucura para os que estão morrendo no pecado Aleluia Mas para nós Que fomos alcançados pela palavra de Deus É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Evangelho de João capítulo 3 versículo 14 Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado Quando Jesus foi levantado na cruz Quando Jesus foi levantado na cruz Os olhos de toda a humanidade estavam voltados para Ele Mas por que chamou tanta atenção Jesus na cruz? Porque naquele tempo havia centenas de crucificados todo mês Aleluia O que chamou a atenção era que Jesus era uma pessoa boa Era um homem bom que só fazia o bem Que falava do amor, do perdão E por que foi para a cruz? Foi para a cruz para nos salvar O seu sangue puro, carmesim Era necessário ser derramado para o perdão dos pecados de todos nós Então isso chamou a atenção E é o que chama a atenção a cruz na vida do crente É quando o crente passa pelas pelejas da vida Sem questionar, sem brigar, sem reclamar Passa pela prova dando glória a Deus Como nós costumamos falar Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 Aleluia Então Ele chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhe-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Jesus estava dizendo Tome a sua cruz e siga-me O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer Você quer ser meu seguidor, meu discípulo? Então viva com seu sofrimento Dando glória a Deus Aleluia Viva na sua luta Mas sabendo que Deus é seu Pai E que Ele é o único que pode lhe tirar dessa peleja Ou seja Não é porque eu sou crente Que eu estou isento de todas as dificuldades da vida Não Eu vou enfrentar dificuldades como qualquer outra pessoa Agora só que eu as enfrente com Deus na minha vida Sadraque, Misaque e Medineco Foram jogados na fornalha ardente Mas Jesus estava lá e o salvou Daniel na cova dos leões Deus estava lá e o salvou Então a coisa é você passar pelas mesmas coisas que outras pessoas passam Mas passar com Jesus do seu lado A cruz é isso Eu sei que vou passar por isso aqui Mas tenho a certeza e a convicção e a fé de que Deus vai estar comigo Aleluia Olha Romanos 3, 25 Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça Em sua tolerância Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos Está entendendo? Aleluia Jesus foi oferecido Aleluia Como propiciação pelos pecados Como perdão dos pecados Jesus passou por tudo que ele passou Exatamente para que eu e a pastora Jossa Neto e todos vocês Estivéssemos aqui hoje falando dele E agradecendo a ele 1 Coríntios 1, 23 Nós porém pregamos Cristo crucificado Qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios Aleluia Por que escândalo para os judeus? É escândalo porque como é que você vai encarar como uma coisa comum O Filho de Deus descer do céu Vim morrer numa cruz Da forma humilhante, terrível que ele morreu Esse é um escândalo muito grande E é loucura para os gentios Porque isso é loucura Isso é impossível O Filho de Deus morrer numa cruz Traspassado E deixou-se traspassar Entregou sua própria vida Por isso que a Palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura Por que? Porque é uma mensagem da cruz O Filho do Rei Supremo Do Todo Soberano Do Absoluto Morrer Por quem não merece Aleluia Olha o que Jesus disse em João 12, 32 Mas eu quando for levantado da terra Atrairei todos a mim Aleluia Quando eu for levantado Na cruz Vou atrair todos a mim Por que? Por causa desse escândalo Qual é a notícia que se propaga mais hoje em dia? É uma notícia escandalosa Ela tem uma maior penetração nas pessoas Aleluia Né amor? As pessoas comentam mais Uma coisa ruim As pessoas comentam mais Então Deus chamou a atenção do mundo Botando o seu Filho na cruz Aleluia Que era a morte mais cruel daquela época Hebreus 12, 2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe foi proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se a direito do trono de Deus Aleluia Jesus Desprezou a vergonha Qual a vergonha, pastor? A vergonha de ser julgado como alguém que merecia ser crucificado Mesmo ser inocente Desprezou A maior vergonha que Jesus passou Foi transportar aquela cruz pelas ruas de Jerusalém Imagine aí O Filho de Deus Com o pesado madeiro das costas Apanhando Apanhando, apanhando Aleluia A pastora Jossanete lá em Israel Colocou a mão Onde hoje tem uma mão Na via dolorosa Onde Jesus se apoiou para suportar o peso da cruz Ainda todas as pessoas que vão ali Colocam a mão ali Ali estava o Filho de Deus Transportando a cruz naquelas ruas Passando Ele era para estar passando vergonha Mas a palavra diz que ele desprezou a vergonha Aleluia Suportou a cruz Para estar sentado A destra de Deus A direita do Pai Todo-Poderoso 1 Pedro 2, versículo 24 Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados sobre o madeiro Afim de que morrêssemos para os pecados E vivêssemos para a justiça Por suas feridas Vocês foram curados Nós estamos curados Pelas feridas de Jesus Cristo Aleluia O amor de Deus Que invade os nossos corações Nos cura Quantas milhões de pessoas Não estão curadas De traumas De mágoas De desejos de vingança De tanta coisa ruim Por quê? Porque a cruz É um exemplo de humildade Para todos nós 1 Coríntios 15, 3 Pois os que primeiramente Eu lhes transmiti Foi o que recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Aqui Paulo estava dizendo Pois é isso mesmo Que eu primeiramente Transmiti a vocês Que Jesus Cristo morreu Pelos pecadores Veja aqui Atos dos Apóstolos 2, 23 Este homem foi entregue Por propósito determinado E preconhecimento de Deus E vocês Com a ajuda de homem perverso O mataram Pregando-o na cruz Aqui foi quando Pedro Estava discursando Falou isso Quando ele ganhou Aquelas 3 mil almas Para Jesus Naquele dia De Pentecostes Aleluia Ele estava dizendo Vocês e homens perversos O crucificaram Mas isso não impediu De Jesus ser o que ele é Vamos ver agora O que está escrito Em Filipenses 2, 8 E sendo encontrado Em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente Até a morte E morte de cruz Quando a palavra diz Obediente Está querendo dizer Ele quis aceitar Ele quis aceitar a cruz Porque Jesus não foi Para a cruz Que foi obrigado Ele foi espontaneamente Se ele dissesse Eu não vou Acabou-se Não ia Deus o Pai Não ia obrigar ele A fazer isso Não é verdade? Nós vamos fazer Uma oração agora Porque nós sabemos Que todas as manhãs Esta oração Ela vai encontrar Pessoas que estão Passando Dificuldades Meu Pai Pessoas que andam Tristes Abatidas Algumas cansadas Em lágrimas Pessoas que estão Transportando Suas cruzes Com muita dificuldade Aleluia E a nossa oração É para dizer Pai querido Deus amado É Pai Senhor A tua palavra Nos alcalma O exemplo De Jesus Cristo Nos faz mais fortes Aleluia Por isso Deus Que nós estamos pedindo Em nome do teu filho Amado Jesus Sim meu Deus Estende a tua mão Para abençoar a todos Aleluia Abençoa meu Deus Poderosamente Todos os teus Filhos e filhas Que todos Possam sentir A tua presença A cada dia Sim meu Deus Deus Visita os corações Tristes Desesperançados Desiludidos Sim meu Deus Faz assim Os corações Que precisam Ouvir a tua voz Liberta da bebida Alcoólica Das drogas Liberta-se Do desejo De suicídio Liberta-se De todas As dificuldades Que tem tirado A alegria De viver Do teu povo Ah Pai querido Deus amado Nós pedimos Pessoas que são Prisioneiras dos vícios Liberta-as Meu Deus Torna-as livres Em Jesus Cristo Tira da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Faz assim Liberta-se Liberta-se De todo perigo Senhor Sim meu Deus Deus tu sabes Que teus filhos E filhas Te amam Pai E que precisam Do Senhor Para serem libertos É por isso Que nós estamos Aqui clamando E pedindo Que o Senhor Estenda a sua mão Santa Para libertar Senhor Da tristeza Para libertar Senhor Da decepção Para libertar Senhor Do desejo De desistir De tudo Porque tem Muitas pessoas Que estão Precisando Agora Nesse exato Momento Serem visitadas Pelo teu Santo Espírito Sim Paisinho Querido Deus amado Liberta-teu O povo Senhor Estende A tua mão Santa Tua mão Poderosa Esteja presente Na vida De todos Sim meu Deus Libertando Em nome De Jesus Cristo Para a glória Do nome De Jesus Sim Deus Nós pedimos Meu Deus Em nome De Jesus Alegria De volta Aos corações Que estão tristes Levanta Os caídos Cura os Enfermos Abre as portas Para os Desempregados Enche De alegria Os que estão Senhor Olhando Para todo lado E não vê Nenhuma saída Sim meu Deus Mas tu és Deus a saída Sim Deus Tu és o Deus Que tudo pode Nós sabemos Disso Por isso Meu Paisinho Querido Meu Deus Amado Abençoa Poderosamente Todos os Teus filhos E filhas Para que sejam Cheios Do teu Santo Espírito Sim meu Deus Abençoa Meu Pai Todos os que estão Agora nos assistindo Os que vão assistir Em outros dias E outros horários Que sejam impactados Pelo teu poder Sejam cheios Duas da tarde Depois do Pocinho De Jacó Depois da campanha Força Fé E vitória E amanhã é de consagração Sim Amanhã é o dia As quatro da tarde Amém Amém Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Beijo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E não esqueçam que A partir de meio dia No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Tem um Pocinho De Jacó A clínica de reabilitação Casa do Pai Está localizada Em Mossoró Um espaço Dedicado A recuperação E bem-estar De pessoas Que vivem Em situação De rua Com uma área Construída De mais de 4.800 metros Quadrados Nossa clínica Está preparada Para oferecer Um ambiente seguro E acolhedor Para até 60 internos Em breve Com capacidade maior Na ala feminina Que está em construção Nossos quartos São equipados Com beliches Guarda-roupas E ventiladores Garantindo conforto E organização Para todos Os residentes Para momento De lazer E atividade física A Casa do Pai Possui uma piscina Semi-olímpica E uma quadra Poliesportiva Incentivando Um estilo de vida Saudável E ativo Valorizamos também A capacitação E o desenvolvimento Pessoal Temos uma área De plantio E três galpões Destinados A cursos Profissionalizantes Para preparar Os internos Para um futuro melhor A saúde É prioridade Disponibilizaremos Gabinete odontológico Salas Para atendimento Médico E uma enfermaria Completa Para cuidar Do bem-estar Dos residentes Na clínica De reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos Com a recuperação E transformação Na Casa do Pai Cada dia Será uma oportunidade Para recomeçar A Casa do Pai Será um lugar Para resgatar Vidas Faça parte Dessa obra E nos ajude Nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer